Vamos usar a argamassa preta para decorar e proteger as nossas paredes. Esse aqui é um efeito pedra aleatória que não precisa usar tinta. Bora para o vídeo! Nós vamos começar misturando a argamassa AC1. Primeiro colocamos a água e depois a argamassa. Agora que a argamassa já se misturou um pouco com a água, vamos usar o pigmento uma gota preto para dar a cor. Se você for fazer esse trabalho em uma grande quantidade, utilize um tubo de pigmento para cada saco de 20kg de argamassa, tá bom? Porque dessa forma você sempre terá o mesmo tom de cor. Esse aqui é o ponto da massa. Eu vou umedecer a parede para a argamassa se fixar melhor e não secar muito rápido. Agora usamos a desenpeinadeira de aço para aplicar na parede. A camada deve ser de pelo menos 3mm de espessura para ficar bem realista o nosso efeito pedra. A textura que eu vou fazer é muito simples. Só puxando com a desenpeinadeira em um único sentido. Quando estiver quase seco, vamos marcar quadrados de 40cm cada. Música 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 Com o nível de bolha, nós vamos criar formas diferentes. Dentro de cada quadrado. E aí é só usar a sua atividade. Música 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 Depois de secar por completo, vamos aplicar duas demons de smart resina para deixar tudo selado e com aquele brilho show de bola. Música Música E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Música 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 Música